é pessoal beleza vou seguir na barra do meu culto de novo fazer mais uma percariazinha vem eu, meu pai e meu irmão que está com maravilha, acompanha a percaria aí, o velho está com vergonha hoje pessoal vamos na renda lá vamos na gravar Vamos lá. Maravilha. Primeirinho do dia já caiu aí, ó. Vai que trampa aí, ó. Cuidado, querido. Por causa do ferronzinho dele. Por causa do ferronzinho dele. Não fazia parte pra mim, não, ó. Olha aí, pessoal. Maravilha. Esse aqui, pessoal, vai pro frito de hoje, se Deus quiser. Vou guardar dali. Acho que vem mais um peixinho aí, pessoal. Maravilha. 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 E aí, pessoal? Tá uma pingalhuda aí, ó. Maravilha! Ai, que beleza! Foi? Sangrou. Sangrou? Problema não, vai pro frito junto com os outros. Vai ser desperdiçado, não. E pegou na guerra dele, ó. Problema não, vai pro frito junto com o outro. Vai ser desperdiçado, não. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Maravilha. Vamos lá. Mais um barzinho aí. Vamos lá. 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 Olha pessoal. Que maravilha. Olha. Beleza! E aí pessoal, servido? Peixinho aqui na hora, melhor coisa do mundo, que maravilha! Uma praiazinha, uma pescariazinha, não tem coisa melhor pra gente! Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí hoje, inscreva no canal, dá o like, não se esqueça de ativar o sininho, até o próximo vídeo, isso deu no tempo é bom! Tchau! 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 Tchau!